Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta mais uma vez aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu não vivo sem no meu básico do dia a dia de maquiagem. Eu acho que do dia a dia e no geral, sabe? Que não pode faltar numa maquiagem. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, é só deixar aquele teu like e comentar aqui o que você achou do vídeo. E minha gente, eu tô com um pouco minha sinusite meio atacadinha, eu vou amarrar aqui o cabelo logo. Eu tô com minha sinusite meio atacada, então assim, de vez em quando eu posso dar um espirro, né? Porque meu nariz tá coçando, que é uma beleza. E eu tô com minha unha quebrada, que aconteceu hoje um acidente, minha unha está quebrada na carne. Aí eu tirei só o adesivo aqui pra não ficar com o dedo feio, né? Só Jesus na causa o quanto ele está doendo aqui. E bora sim, bora pra o que interessa, que é o vídeo de maquiagem com os produtinhos que eu não posso ficar sem no meu kit de beleza. Já me aproveitando da boa vontade de vocês, eu queria que vocês comentassem, porque eu estou gravando agora com uma luz mais forte, que eu comprei uma ring light nova, que tem que ter controle remoto. Aí, eu queria saber como é que tá a luz pra vocês, tá? Se tiver bom, se tiver ruim, se vocês estão vendo todos os meus defeitos, se a iluminação está boa, vocês me contam. E também, o foco vai estar aqui no automático, então ele vai focar, voltar, focar, voltar. Eu acho que a Samsung atualizou o software, sei lá o que é, da câmera do meu celular, e eu achei que melhorou. Mas vocês me contam aí, que também eu vou assistir esse vídeo, eu vou ver se ficou legal ou não. Porque sempre eu deixo no foco fixo, né? Eu seleciono a área e deixo no foco fixo, mas eu deixei no foco automático pra ver como é que esse vídeo vai se comportar, a câmera vai se comportar. Tá jóia? Então vocês me contam, me dão esse feedback, que eu quero saber. E também, eu gosto de assistir meus vídeos pra depois como é que ficou, né? Porque às vezes caga, né? E é assim, né? Somos filhos de Deus e a gente vai aprendendo conforme vai passando o tempo, né? Se Deus permitir, um dia comprarei uma câmera, né? Semi-profissional pra gravar meus vídeos. Mas por enquanto, eu fico só no meu celularzinho e tá bom demais. E nem por isso eu vou deixar de gravar meus vídeos. Tá? Então vamos lá. Eu já estou com minha pele lavadinha. Eu sempre gosto de usar uma bruma ou uma água termal. Bem geladinha. Eu deixo na geladeira minha água termal, que é essa daqui, ó. Da Falle Beauty. Mas como eu disse, não foquem na marca. Essa aqui é a Falle Beauty. Nossa, eu tenho há muito, muito tempo. E eu deixo na geladeira pra ficar bem geladinha. E faço, ó. Aquela borrifada bem gostosa. Às vezes eu faço isso depois que eu lavo o rosto, antes de hidratar. Eu faço isso também quando eu lavo o rosto. Quando eu vou dormir. Ela dá um frescor no rosto. Uma coisa maravilhosa. A sensação, assim, de pele cuidada. Pele hidratada. E essas águas termais, ela ajuda muito também a cuidar da sua pele. Tem muitas que elas revigoram. Energiza, acalma a pele. Tem uma da Ruby Rose Verdinha que também eu tô querendo utilizar. Que eu quero comprar, né, pra utilizar. Que diz que é muito boa. Ela hidrata. Ela diminui os poros. Porque como tá geladinho, os poros ela fecha. Então, água termal pra mim. Na maquiagem. É tudo. Até pós-maquiagem. Pós-make, quando você vai limpar a sua pele. Você dá uma borrifada com a água termal. É muito bom. Como meu nariz está coçando. Parece que todos os pelos dos gatos ficam no meu nariz. Fica coçando. É horrível. Depois da água termal. Com a pele sequinha. Eu venho com meu hidratante. Esse hidratante tanto faz de dia como de noite. Lembrando que esse passo a passo do skincare é importante na maquiagem. Pra que sua maquiagem dure mais tempo. E o hidratante que eu uso muito é esse daqui. Da Oboticário. Ele é um ácido hialurônico. Gel creme. Que é da linha Boutique. Esse hidratante aqui. Ele é maravilhoso. Ele é um gelzinho mesmo. Ele é bem aguadozinho. Eu vou pegar com a espátula. Então, eu pego assim. Só um pouquinho. Tá? E ele é muito bom pra pele oleosa. Já utilizei também para pele normal. Eu acho que com a pele seca. É melhor você pegar o creme. E não o gel hidratante. Porque nessa linha aqui. Tem esse gel. E tem o creme normal. Mas a minha pele é muito oleosa. Então, eu prefiro usar produtos em gel. E o cheirinho dele é maravilhoso. E a sensação de uma geleinha mesmo. Assim, sabe? No rosto. Muito boa. Vou passar aqui também nessa minha área dos olhos. A minha pele está muito cagada, gente. Minha pele está muito feia. Horrível. Tá cheia daquelas espinhas pequenininhas, sabe? Que eu não sei o que foi. Eu acho que entupiu os poros. Algum protetor solar que eu vei novo. Sei lá. Alguma coisa. Entupiu meus poros. Encheu o pipocou daquelas espinhas pequenininhas. Então, ó. Você usa um creme hidratante que você tem na sua casa. Pra você fazer o seu skin care. Toda pele precisa ser hidratada. Isso eu aprendi. Depois de muitos anos. Aqui. Assistindo vídeo no YouTube. Que toda pele. Independente do que for. Pele mista. Oleosa. Seca. Extra seca. Sabe? Tem que ser hidratada. Antes de você passar a sua maquiagem. E isso eu só aprendi mesmo no dia a dia. Assisti bastante vídeo. Isso aí eu aprendi. Que realmente precisa de uma hidratação. Aí o que é que você faz? Usa o creme ideal para a sua pele. Como a pele é mista oleosa. Os produtos em gés. São os melhores para a sua pele mista oleosa. Mas se você tiver uma pele mais normal. Seca. Aí você pode usar os cremezinhos mais potentes. Como aquele da Nivea. Da Latinha Azul. Que é muito bom para a pele bem seca. Para a pele normal também serve. Tem o Nivea também. Do potinho branquinho também. Ele é maravilhoso. Você pode usar. Eu às vezes eu uso. Mas só quando a base. Ela já é mais mate. Ela já é mais seca. Mas esse daqui ó. É muito bom. Sabe aquele produto que realmente não pode faltar. Eu posso passar todas as etapas. Mas eu não posso faltar essa etapa. É o protetor solar. Eu uso muito esse protetor solar aqui. Da Natura Photo Equilibrio. Que ele é para pele mista oleosa. Ele é um protetor solar. É efeito em gel. Ele é branquinho. Parecendo um protetor solar normal. Branquinho. Mas ele não fica pegajoso na pele. A pele absorve. Ele é muito bom. Se você ainda não encontrou aquele protetor solar para a sua pele. Por exemplo. A minha. Que é mista oleosa. Eu moro em uma região nordeste. É uma região muito úmida. E você soa que é muito quente. Esse protetor solar aqui é para você. Ele não arde nos olhos. Ele é maravilhoso. Eu sempre recomendo esse protetor solar aqui. E sempre que acaba. Eu compro outro de estoque. Já tem ali guardado. Então assim. Depois que você hidratou a sua pele. Você vem com o seu protetor solar. Olha como ele é branquinho. Está vendo? Então essa quantidade aqui. É o que eu vou passar no meu rosto. Eu sempre coloco aqui. Mais nessa região. Onde tem mais mancha de melasma. Olha. E vou espalhando em todo o meu rosto. Não esquecendo do bigote chinês. O cheirinho dele. É bem suave. Eu amo produtos assim. Que não tem muito cheiro. Porque eu detesto produtos. Que tem cheiro. Me incomodam. Então eu não gosto de produtos. Que tenham cheiro. Nada que tenha cheiro. Porque me incomoda. A maioria desses produtos. Tem um cheirinho enjoativo. E eu não gosto. Esse protetor aqui. Ele é FPS 60. E UVA 20. Então ele dá uma protegida. Na sua pele. Muito top. Para quem tem manchas. Melasma. Pode usar esse protetor solar. Que dá natura. Falta o equilíbrio. Que ele é. Bom gente. Eu não vou passar primer. Porque primer. Eu não tenho o meu preferido. Assim. Dos últimos tempos. Eu não tenho. Não gosto de passar primer. Eu tenho preguiça de passar primer. Confesso. Só passo primer. Se eu for para uma festa. Para uma ocasião. Assim. Que eu preciso. De uma pele mais bonita. Tal. Mas primer. No meu dia a dia. Eu não uso. Eu vou pular direto. Para a base. E eu tenho. Dois. Duas bases. Assim. Que eu sou apaixonada. Eu vou ter que indicar. Essa marca. Porque é uma das bases. Que. Nossa. Me surpreende. Cada vez mais. Que é. A base da City Girls. Que é uma base baratinha. Essa base aqui. Base liquid. Da Efeito Mate. Da City Girls. Que é essa base. Eu amo ela. E se eu encontrar ela. Eu vou ter que comprar outra. Aqui a minha cor. É a 03. Que é. É. Cor 03. É numeração. Essa base aqui. É muito boa. Não é como. Ela não entope os poros. Ela fica bonita na pele. É maravilhosa. Essa base aqui. Muito boa. Muito boa. E eu tenho também. Uma base mais carinha. Que é essa daqui. Da Eldora Glam. Eu tenho essa aqui. Mais escurinha. Eu tenho essa aqui. Mais clarinha. Porque eu. Como é catálogo. Com catálogo. É meio ruim de escolher a cor. Né? Que você não tem como testar na hora. Aí eu faço uma misturinha das duas. Essa daqui. É a cor 20. E essa aqui. É a cor. A cor 10. Eu acho que eu tô mais entre. A 10. Do que a 20. Né? Acho que a 20. Vai ficar mais escura. Mas eu vou fazer uma misturinha. Bom. É um tipo de base. Que eu gosto. Porque ela é uma base fluida. É uma base que tem tratamento. E eu uso também pra minha maquiagem profissional. Eu maquio as clientes com essa base aqui. Porque é uma base que tem colágeno. Tem ácido hialurônico. Tem um pouco de FPS. Que o FPS dela é o FPS 25. E tem uma cobertura média a alta. Você consegue construir camada com ela. Então eu tenho que indicar essa base aqui da Eudora. Ela fica muito bonita na pele. E dura bastante, gente. E vocês estão vendo que eu não tô nem usando blindagem aqui, né? Na minha pele. E pra quem tem pele já com seus 30 e poucos aninhos. Não pode mais ficar usando muito base mate. Mas se você tiver essas bases mais mate. É bom que você hidrate bem a sua pele. Pra que ela não fique vincada, né? Nos cantinhos. Onde já tem alguns... Algumas ruguinhas. Então essa base aqui. Eu acho que ela fica linda na pele. Então assim. Eu acho que é um dos produtos que você deve investir. Com uma coisa mais cara. Invista numa base. Mas se você não tem condições. Você pode investir numa basezinha assim baratinha. Com essa custa em média 24, 25 reais. E é uma base bacana. Fica a pele bonita. Ela só não vai durar o dia todo, né? Porque ela não promete isso. Mas deixa a pele muito bonita. Então se você puder investir. Invista numa base boa. Eu não vou passar o corretivo, gente. Porque pra mim. Eu passo de boa sem corretivo. Eu uso mais corretivo mesmo só pra disfarçar mais os meus melasmas. Porque eu não tenho muitas olheiras. Mas se eu fosse indicar um corretivo. Eu indicaria um corretivo da Tracta. E também um corretivo da Natura Aquarela. Que também ele é muito bom. Ele é hidratante. Mas eu indicaria o da Tracta. Mas eu vou pular essa etapa do corretivo. Porque no meu dia a dia eu não uso tanto corretivo. Só uso mesmo pra uma maquiagem mais elaborada. Eu gosto muito de usar contorno. Tanto como contorno em pó. Como contorno em creme. Eu gosto mais nas minhas maquiagens profissionais. Usar o contorno em creme. E depois vincelando com o contorno em pó. Eu vou primeiro usar o contorno em creme. Esse aqui da Tracta por exemplo. Que é esse em bastão. Ele é muito, muito bom. Ele fica bem natural. E eu acho que quando você prepara a pele com uma base. Seu rosto fica sem contorno. Você apaga né. É como se fosse uma tela. Você apaga todos os contornos do seu rosto. E você tem que ir devolvendo o contorno pra o seu rosto. Aí eu acho muito legal esses sticks aqui da Tracta. E ele é bem levezinho. Eu vou marcar aqui no meu ossinho. Aqui ó. Só assim ó. Batidinhas. Eu acho ele muito, muito legal. Muito fácil de brincar com ele. Sabe? Ele é fácil de esfumar. Eu vou passando aqui também ó. Fazendo tipo um L3. Um 3 aqui ó. E vem direção a minha boca. Ó. Eu acho que ele é muito fácil de esfumar. E o resto que sobra eu vou botando aqui no queijo. Calma que não vai ficar assim não. Tá? Eu vou esfumar. Eu tô só tirando o excesso do pincel. Eu tô aproveitando e colocando aqui. Vou fazer só um pouquinho aqui ó. No nariz. Ó. Eu acho que numa maquiagem não pode faltar o blush. Eu gosto muito desse blush aqui da Marília Mendonça. Que é um blush iluminado. Que é um blush que dá uma cozinha de saudável. E já deixa aquela coisa muito glow. Muito bela. Muito linda. Olha essa coisa bela. Essa coisa linda desse blush. Não. Ele é surreal. Foi uma das compras assim que eu fiz esse ano. Que. Nossa. Foi assim. Um. Um must. Sabe? Uma coisa linda. Eu uso esse blush aqui nas minhas clientes também. E fica lindo. Fica aquele glow natural. Sabe? Ele não é forte. O cintilante dele é bem natural. Eu acho que ele fica mara. Mara, mara, mara. Aí eu vou, ó. Coloco aqui nas bochechinhas. Se eu tivesse também um blush cremoso. Eu acho que eu tenho. Eu digo que eu não tenho. Mas eu tenho, gente. É porque eu esqueço dele. É um blush da Eudora. Um blush cremoso. Líquido cremoso. Não sei como é que é. Eu também gosto dele. Mas assim. Eu tenho preguiça de usar ele. Confesso. Aí eu prefiro ir direto para o pó. Ó. Ele fica muito lindo. Estou fazendo aqui bem sutil. Para não ficar tão marcado. Tá? Venho agora com o contorno em pó. Como eu disse a vocês. Eu gosto de selar, né? Depois do contorno. Venho com o contorno em pó. E selo esse contorno. Contorno e blush aplicado. Que é que agora a gente faz na maquiagem. É selar essa bagaça toda aqui na pele, né? E o pó solto veio para ficar, gente. Na maquiagem. Ele não substitui o pó compacto. Porque eu acho que o pó compacto. É uma coisa que não pode sair da nossa bolsinha. Quando a gente tiver com a pele oleosa. Ele salva muito. E eu vou indicar um pó caro e um pó barato. O pó caro é esse aqui da Eudora. Que ele é bem fininho. Esse aqui é a cor claro médio. Que ele é um pouquinho mais branquinho. E tenho esse pó aqui da Face Beauty. Que ele tem várias tonalidades também. Esse aqui é o Avelã. E ele é... Tá vendo que ele é mais amarelinho do que o pó da Eudora? Eu vou usar o pó da Eudora de um lado. Eu gosto de tirar o vinco. E depois vir com um pincelzinho assim fofinho, ó. E depositar. Porque assim, a bicha aqui já tem algumas linhas de expressão, sabe? Aqui também, ó. Ele é muito fino. Ele é muito fino, gente. Do outro lado, vou pegar o pó da Face Beauty. Ele é um pó mais amareladinho. Pode ser que escureça mais. Gente, ele é um pouco mais denso, mais grossinho. Mas funciona da mesma forma. Ó. Vocês relevem o meu nariz. Porque eu tô com a coriza. E a base não está vingando aqui, sabe? No meu nariz. Então releve, gente. E eu tô tirando a coriza. O resto da pele, eu vou com um pincel maior. Vocês não estão vendo, ó. Com o restinho do pó. Faço assim, ó. Tiro o excesso. E passo no resto da pele. Até onde tá o blush, ó. Passo no resto da minha pele. Aqui ficou mais alaranjado do que esse outro lado. Eu acho que dá pra ver, né? Que aqui ficou mais normal. E esse aqui ficou mais alaranjado. Porque esse aqui também, realmente, era mais escuro, né? O pozinho é mais escurinho. Uma coisa que eu sempre faço é delinear a sobrancelha. Eu acho que a sobrancelha dá outro charme na sua maquiagem. Mesmo que você não passe corretivo, nem base, nem blush, nem contorno, nada. Mas se você tiver com a sobrancelha bem arrumadinha, é outra coisa. Dá outra cara na pessoa, sabe? E eu acho que lápis. Esses lápis retrato que vem com esse pincelzinho. É uma coisa que veio pra ficar no mundo da maquiagem, gente. Que é até uma coisa mais prática do que isso, não, ó. Você já tem, ó, o pincelzinho pra você pintar a sua sobrancelha e o lápis do outro lado. Ah, mas não tenho. Gente, vai com o que você tem. Tem o quê? Tem aquela sombrinha marronzinha? Beleza, use. Mas pra mim, na maquiagem não pode faltar uma sobrancelha bem delineada. Eu não sou muito fã de sobrancelha marcada. Eu gosto mais só de preencher as falhas e deixar minha sobrancelha mais natural. Esse lápis aqui da City Girls, ele é muito bom. Só não encontrei mais ele, gente, pra comprar, infelizmente. Mas ele é muito bom. Ele deixa a minha sobrancelha natural e a tonalidade desse lápis aqui é ideal pra minha pele. Vocês perceberam que eu não passei iluminador, né? Eu acho que não tem necessidade do dia a dia você passar iluminador. Gente, o iluminador acho que nem todo mundo usa no seu dia a dia. Usa mais quando vai pra uma festa noturna e tal, pra que a pele fique mais glow, mais iluminada. Mas no meu dia a dia, minha maquiagem, eu não passo. E esse blush que eu passei também, ele já tem um glowzinho, sabe? E eu gosto desse estilo natural. Não gosto mais de enfeitar mais nada. Bom, aí eu vou fazer agora os olhos. Eu acho que não pode faltar, gente, uma paletinha com sombras neutras, marrons, opacas. Se tiver alguma cintilância douradinha, alguma coisa assim, legal. E uma paleta que, assim, que me completa muito é essa paletinha aqui, ó, da Ruby Rose. Essa aqui é a Mystic Glow. Tom mais neutro. Tá vendo, ó, como é que ela... Você percebe que ela não tem nada de colorido. É nos tons terrosos, nos tons roxinhos, nudes, rosinhas, cintilantes, básicos. Essa paleta aqui me completa. Ela faz todo tipo de maquiagem, tanto elaborada como uma maquiagem no seu dia a dia. Eu vou pegar esse tomzinho rosinha. É a Espiritual. Eu já passei aqui praticamente, ó, em toda a minha pálpebra. Só pra dar uma adiantada nesse vídeo, ó. E, ó, isso já vou esfumando. Vou pegar esse Celestial. Esse Celestial aqui, ó. Que ele é lindo, ó. Vou pegar esse Celestial, ó. Vou aplicar aqui no meio, tá? Olha que lindo. Vou vir com esse tom aqui mais marrom, que é marrom fechado. É o Meditation. Esse aqui, ó. Vou só aplicar aqui, ó, no fundinho. Só pra dar uma profundidade. Vem com o pincel limpo e esfuma tudo isso aqui, ó. Vou pegar agora esse Crystal aqui, ó. Esse douradinho. Eu vou só colocar ele aqui na entrada do olho. Que é só pra dar mais uma iluminada. Ai. Cuidado pra não enfiar no seu olho como eu fiz agora. Nessa maquiagem eu colocaria um lápis bege. Ou então um lápis preto na linha d'água e fazia um esfumado. Só que, na minha situação agora, que eu tô com alergia atacada. Não vou fazer isso porque eu sei que depois vai ficar meu olho lacrimejando. Que eu tenho um pouco de alergia. Então, eu não vou fazer isso. Mas, eu vou fazer um delineado gatinho. E a melhor forma que eu acho de fazer delineado gatinho é a forma de lápis. E tem que ser aquela ponta. Que ela é tipo uma esponjinha. É a que eu mais gosto. É aquela ponta esponjinha e que seja bem fininha. Como essa daqui da Dylos. A Cat Make. Eu acho que o nome é Cat Make. Não. É Cat. Cat Dylos. Que é esse lapizinho aqui de alineador. Eu acho que é a melhor forma de ser usada. Esses lapizinhos aqui. Se você não tem muita praticidade. O lápis eu acho o ideal. Puxa aqui. Eu gosto de... Começa aqui pelo meio, ó. E tipo, que carimbano. Deu uma carimbadinha aqui, ó. Porque eu abri o olho antes de secar. Mas esse delineador aqui da Dylos. Ele seca rápido. E dura o dia todo. Ó. Vai ficar assim. Não vou puxar mais. E tcharam! Tcharam! Olha essa make. Olha esse glow. Olha essa boca. Eu acho que esse batom muito belo, viu? Do Arrubi Rose. É um batom mais chamativo, né? Eu sei que nem todo mundo gosta. Mas eu gosto. Olha como a bruma faz toda a diferença. A bruma fixadora. Ela dá o glow. Ela renova. Ela dá vício na sua pele. Tira aquele aspecto de pó. E sua pele fica mais natural. Eu estava sem o microfone. Não sei se pegou o áudio. Mas eu passei essa bruma fixadora aqui. Essa squash fix da Anairana. Que é muito, muito boa. Eu não vivo sem mais nenhum fixador de maquiagem. Eu acho que faz toda a diferença na sua make. Essas brumas fixadoras. Tantas brumas fixadoras com mais hidratantes. São maravilhosas. Passei essa máscara de cílios aqui da Eudora. A 7.0. Que é uma das minhas favoritas. E máscara de cílios não pode faltar no look, gente. Não pode de jeito nenhum. A make, máscara de cílios é tudo. Sobrancelha, máscara de cílios. Tudo, tudo, tudo. Maquiagem finalizada. Com todas as sinusites, rinites, artrite, artrose, frio, frieza, morfada. Eu já mereço aquele teu like, né? E comenta o que não pode faltar na sua maquiagem. Qual produto que você não deixa, de jeito nenhum, faltar na sua preparação de maquiagem. Me conta. Porque pra mim, corretivo e iluminador ficou fora dessa lista. É coisa que eu não uso no meu dia a dia. Mas eu achei que ficou bela essa maquiagem. Olha esse glamour. Não olha esse olho aqui, que esse olho aqui está meio chororô. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Deus abençoe, grande Deus ameita a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.